Saudações, Eli, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melúcio Canho Nobre, eu estou de volta aqui com o Willem, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios anunciante aqui com vocês. Exatamente, rapaz, Alanios dos anúncios aqui comigo hoje, porque nós temos que conversar sobre Evolution, Mortal Kombat e anúncios que podem ocorrer nesse evento delicioso aí que está chegando. Logo no início de agosto agora nós teremos aí a Evolution 2022, maior campeonato de jogos de luta que acontece aí todo ano. E eles estão prometendo anúncios e a comunidade Mortal Kombat está empolvorosa porque, de acordo com a publicação deles aqui, cara, tem muita gente achando que finalmente o novo jogo da Netherrealm pode aparecer. Seja ele o Mortal Kombat 2, que é o que muita gente acredita, ou outra coisa aí. Então, se você já está curioso, cara, deixe seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não ver a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meus amigos, deixa eu trocar nossa tela aqui pra poder mostrar pra vocês o que que está rolando. Seguinte, Alanios, nós tivemos aí recentemente esse tweet aqui no perfil oficial da Evo 2022, onde eles dizem o seguinte, ó. Uma das coisas mais emocionantes sobre a Evo são as revelações. Você nunca sabe o que pode ser anunciado. Quais são as suas surpresas favoritas que você viu na Evo, entendeu? E aí eles falam aqui a questão do registro pra poder participar lá dos campeonatos e tudo mais, ou simplesmente acompanhar o evento se você for um espectador pra poder ir lá presencialmente, prestigiar e tudo, né? E aqui eles trazem algumas imagens do evento e tudo, e trazendo também nosso querido Harada, que todo mundo sabe aí que é o cabeça lá da franquia Tekken, da Bandai e tudo mais. E nós também temos aqui aquele momento do Street Fighter V e tal, isso aqui é o Yoshinoriono, se eu não me engano, de costas pra nós, com essa camisa aqui dos 30 anos de Street, né? Eles fazendo aquele shoryuken com todo mundo, eu lembro disso até hoje, muito da hora, cara. Muito emocionante isso daqui e tal. E isso daqui, somente esse tweet, serviu pra muita gente começar a especular com relação a anúncios que poderiam vir. E ainda mais, Alanios, depois disso daqui, cara, a gente já trouxe em vídeo pra vocês, recentemente, sobre anúncios de Street Fighter VI que vão acontecer lá. A gente pode ver aqui, né, esse tweet falando, ó, pronto pra Street Fighter VI, além dos anúncios que chegarão na EVO 2022, os participantes terão a chance de jogar o jogo também. Ou seja, teremos anúncios de coisa nova do Street VI nesse evento também, e além disso, eles anunciaram também que nós teremos novidades de School Girls. Olha lá, o personagem final da Season 1 Pass será anunciado na EVO 2022. Cara, tudo isso daqui tá culminando, Alanios, pra galera começar a especular, ficar aí com um hype um pouquinho mais elevado, que é muito perigoso, a gente vai comentar sobre isso ainda, pra um possível Mortal Kombat aparecendo aí, já que a Netherrealm está em silêncio há muito tempo. Era pra eles terem anunciado alguma coisa no final do ano passado, o Ed Boon falou que eles não estavam prontos pra isso. Vocês se lembram disso, né, nosso querido Boon Boon falou a respeito, que eles queriam mostrar, mas algumas coisas impediam eles de apresentar esse projeto pra gente ainda. Mas que, quando eles apresentassem, tudo faria sentido e valeria a pena, de acordo com ele, saca? E aí agora, é aquela questão, Alanios, será mesmo que nós poderemos ver alguma coisa da Netherrealm, o Mortal Kombat 12, né, aparecendo aí nessa Evolution 2022, visto que o evento agora é encabeçado, né, pelo Playstation, que já fez aí parcerias com o Warner no passado, pra poder anunciar trailers de Mortal Kombat, o Mortal Kombat 11 mesmo, em um State of Play específico, a gente teve trailers sim aparecendo do jogo no evento deles. Então, cara, olha, eu não descarto a possibilidade, mas eu tenho alguns poréns. O que você acha, Alanios? A primeira coisa que eu trago aqui, que me veio na memória, a gente precisa lembrar que a Evo é um campeonato de luta, de jogo de luta tão grande, que já teve final de Street Fighter na ESPN, rolando, né, e era a transmissão da Evo. Sim. Então, a relevância da Evo é bem grande nesse sentido, né. Agora, outra coisa que também é tradição, é que todos os jogos que são do torneio principal, né, tem algum anúncio de alguma forma. E Mortal Kombat tá aí entre aqueles que estão no line-up principal da Evo, né. Sim. Ó, Street Fighter tá no line-up e a gente teve confirmação. School Girls tá no line-up principal e a gente teve confirmação, né. Então, Mortal Kombat poderia muito bem estar nessa lista, por conta da relevância que a Evo tem. O que eu acredito é que, como a gente viu sempre a Warner, né, ali no jogo neutro, sabe, fazendo as coisas do jeito dela e tal, ela provavelmente faria esse anúncio se tivesse alguma vantagem pra eles, eu acredito, tá. Eu não vejo esse tipo de anúncio rolando sem nenhum tipo de parceria. Eu acho que, se a gente colocar ali, né, alguns padrões e tal, tem chance? Tem! Eu acho que vai. Ainda não me convenceu. Essa é a minha opinião. Então, mano, assim, eu acho um pouco complicado, sabe, a gente imaginar... Assim, o palco da Evo, ele é muito propício pra esse tipo de anúncio de fato, entendeu? Pode acontecer e tudo, a gente não descarta essa possibilidade. Mas a Warner, visto que eles mostraram Mortal Kombat 11 no The Game Awards, entendeu? Eu sou mais inclinado a acreditar que eles esperem um pouco mais pra eu poder mostrar ali ou, de alguma forma, eles aproveitem os 30 anos da franquia, que seria em outubro, e aí o Warner vai lá e manda pra nós um grande evento deles, entendeu? Tipo o Playstation Fast com o State of Play, tipo a Ubisoft com o Ubisoft Forward, alguma coisa assim. Aí a Warner vai lá, anuncia o evento deles, alguma coisa do gênero, ou alguma coisa específica para Mortal Kombat os 30 anos, e lá eles apresentam pra gente uma coletânea, não sei o quê, pá, e daí toma ali um jogo novo também junto no processo, sacou? Eu fico um pouco mais inclinado a acreditar nisso daí, sabe? Do que necessariamente na Evo, porque a galera tá muito calada, velho, sabe? O pessoal da Netherrealm. E eu acho que, até onde eu me lembro, né? Quando tá próximo de algum anúncio bombástico deles assim, alguma coisa do gênero, eles costumam dar umas pistazinhas pra gente, tipo, ó, fica ligado, vai rolar alguma coisa assim, assim, assado, tal coisa vai ocorrer daqui a um tempo, alguma coisa do gênero, sabe? Pelo menos das DLCs do Mortal Kombat 11, eu lembro que isso aconteceu algumas vezes, entendeu? Tipo, ó, fiquem ligados para grandes novidades na próxima semana, alguma coisa do gênero. Eu lembro que rolou algumas coisas nesse sentido. O que eu gostaria pra caramba que viesse aí na Evo, eu gostaria sim porque a gente tá vendo aqui pelos tweets que a gente acabou de mostrar pra vocês que nós teremos ali muitos anúncios acontecendo de Street Fighter 6, de School Girls, pode ser que tenhamos outras surpresas aí que ninguém imagina, tipo alguma coisa relacionada a Tekken, que a gente vai trazer depois em um outro vídeo pra vocês, relacionados aí a possíveis vazamentos, rumores e tudo mais da franquia, entre outros jogos, entendeu? Porque Dragon Ball FighterZ também é um outro jogo que surgiu num vazamento, num rumor recente aí, que vai estar na lineup principal também da Evo, pode ser que aconteça alguma coisa por lá. E aí, cara, eles poderiam aproveitar o embalo. O negócio é saber se a Warner estaria disposta a dividir este palco com esses grandes títulos e anunciar também o seu novo jogo ali, da Netherrealm no caso, o jogo de luta, né? Ou se eles vão, tipo, não, vamos nos resguardar porque a gente quer o nosso momento pra poder mostrar o nosso jogo, né, Lenny? O que eu acho que seria super legal mesmo é se eles aproveitassem a Evo pra trazer coisas novas. Uma coisa que sempre foi muito louca, assim, na comunidade de jogos de luta, ali na década de 90 e tal, é que era uma época que os caras faziam jogo de luta à torta direito e era tipo, sabe, saiu Street Fighter 2 de um lado, saiu Power Instinct do outro, Breakers Revenge do outro, todo mundo fazia uns bagulhos diferentes e tal, e era jogo de luta pipocando pra tudo quanto era lado, e você tinha jogo de luta pra jogar e tal, não sei o que, era um negócio muito louco. Eu queria isso de volta, sabe? A gente tá com vários títulos aí, né, DNF apareceu, né, tem aí a line-up da Evo, né, uma porrada de coisa, é, Belt Blood tá saindo esses tempos atrás aí pra cá, é, com o rollback e tal, a gente vê que tem vários joguinhos de luta aparecendo, principalmente do lado de cá, alguns que eram exclusivos lá no Japão, mas eu quero as grandes empresas, tipo, fazendo coisa louca de novo. Eu acho que eu ia ficar mais empolgado com alguma coisa nova vindo deles do que com Mortal Kombat 12. Porque Mortal Kombat 12, meio que a gente sabe que vai vir, tá ligado? Tipo, a gente tá esperando essa parada, né? Então eu quero uma grande surpresa. E, como é uma coisa mais nichada, né, trazer uma grande surpresa dentro da Evo, pra mim, faz sentido. A gente viu vários rumores de coisas que poderiam estar sendo feitas aí, né, com a Galaga na The Realm e tal, a gente até brincou há uns tempos atrás ali, né, com o jogo da Marvel, alguma coisa nesse sentido, e se isso fosse verdade, eu ia pirar, entendeu? Quero que venha anúncio, é isso. É, mano, vamos esperar poder ver aí agora, Evo tá quase chegando, cara. A gente tá na metade de julho aí já, daqui a pouquinho chega o início de agosto, a gente vai ter o evento aí. Então, deixem aqui embaixo agora nos comentários o que vocês acham que vai rolar, mano. Vocês acham que é possível, sim, aparecer um Mortal Kombat 12, algum projeto novo da Netherrealm, na Evolution 2022? Ou vocês acham que isso vai esperar um pouco mais, entendeu? Vocês acham que isso vai ser lá pra outubro, talvez nos 30 anos, ou vocês acham que vai ficar só pro TGA mesmo aí, de 2022? Deixa aqui embaixo nos comentários as suas opiniões, a gente vai adorar ver de cada um de vocês aí. E não se esqueçam novamente, pessoal, de deixar o seu likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. A gente vai ficar por aqui, um beijo pra todos vocês aí. Até mais e vamos!